No ar, Malhando a Cuca, o programa que vai mexer com sua cabeça. Oi, eu sou Márcia Dani, estou aqui para mais um programa Malhando a Cuca, o programa que vai mexer com a sua cabeça. Quer dizer, já está mexendo com a sua cabeça, não é verdade? Hoje nós vamos falar sobre a questão dos ruídos na nossa vida. Se você, que é criança e tem dificuldade de ter atenção e concentração na escola, na sua própria casa, quando você está estudando, se você é um profissional do mercado de trabalho e trabalha em uma empresa, em ambientes abertos, onde várias pessoas falam ao mesmo tempo, telefones tocam e você sente uma dificuldade de focar na sua tarefa e concentrar, se você é um idoso que se sente prejudicado por um excesso de estímulos visuais e auditivos no seu dia a dia, vocês todos precisam malhar a cuca. Que tipo de habilidade é essa que a gente precisa fortalecer no nosso cérebro? A habilidade da atenção seletiva. O que é a atenção seletiva? É a capacidade que o cérebro tem de escolher um estímulo em detrimento de todos os outros. O que isso significa? Se eu estou aqui tentando fazer as minhas atividades do ábaco para turbinar o meu cérebro e tem um cachorro latindo ou um avião passando, independente dos ruídos que eu tenho ao meu redor, eu consigo focar a minha atenção e praticar o meu treino do ábaco. Bom, gente, isso é a atenção seletiva. Na medida em que fortalecemos o nosso cérebro em relação à atenção seletiva, eu, você, todos nós vamos conseguir fazer o que fazemos hoje na nossa rotina com a interferência dos ruídos de maneira mais eficaz e produtiva. Agora, vocês assistirão com o Hudson um vídeo que mostra um exemplo prático do que é a atenção seletiva. É com você, Hudson! Obrigado, Dani. Legal essa história que ela nos contou. Agora, preste atenção. Eu vou passar um filme e você deve prestar atenção para saber quantas vezes o time de camisetas brancas passa a bola, quantos passes eles fazem. Está pronto? Então, vamos lá! Eu vou passar um filme e eu vou passar um filme e eu vou passar um filme. Vamos ver se vocês acertaram? Eles fizeram 16 passes. Acertaram? Parabéns! Mas eu tenho uma outra pergunta para fazer para você. Você reparou em algum elemento estranho nesse vídeo? Um gorila, por exemplo? Se você não reparou, é porque o nosso cérebro tem dificuldade em manter o foco em duas coisas ao mesmo tempo. Se você viu, parabéns. Mas se você não viu, não fique preocupado com isso. A maioria das pessoas não consegue manter a sua atenção dividida por muito tempo. Agora, reveja o vídeo e mande um grande abraço para aquele gorila que passou desapercebido. A cegueira por desatenção tem muitos exemplos cotidianos. Por exemplo, nos acidentes automobilísticos. A maioria dos motoristas relatam que não estavam vendo alguma coisa que estava bem à sua frente. Eles não viram e bateram. Tudo isto mostra como é importante a ginástica para o cérebro. Eu quero convidar você a ver um outro vídeo, um outro depoimento, para você ver os benefícios de exercitar o seu cérebro. Bom, na verdade, eu vim aqui por causa do meu filho, que ele tinha pouca concentração, tinha alguma dificuldade na escola. E eu conhecia, eu recebi essa dica de um outro amigo meu que tinha colocado os filhos dele. Eu vim conhecer, trouxe ele e com uma forma de incentivo, mostrar a importância. Eu falei, olha, eu quero para mim também, é importante, serve para mim e tal. E eu vim com ele. E quando a gente chegou, nós começamos a fazer juntos. E estamos até hoje aí. Eu adorei o método. Achei a atividade muito lúdica. É um ponto de relaxamento, de prazer, né? E basicamente foi isso. Olha, com certeza eu noto que ele melhorou. Ele ficou mais centrado, mas eu pude notar isso em mim também. Então, eu consigo observar mais coisas ao mesmo tempo. E por quê? Eu já recomendei, porque todo mundo passa pelas mesmas dificuldades, né? Tem o estresse do trabalho, tem a criação dos filhos, você não tem tempo, os tempos suficientes para se dedicar a eles. E eles passam por várias dificuldades. Tudo que a gente pode fazer para diminuir isso daí, ou melhor, capacitar eles para superar os obstáculos, não é fazer o dever para eles, mas sim capacitá-los para desenvolver as atividades que eles têm que fazer. Eu acho que é válido, né? Eu achei muito válido por todos os aspectos. Qualidade de vida, qualidade no trabalho, qualidade para o meu filho na escola. Eu estou muito satisfeito. Desafio da Semana E aí, gostaram do depoimento? Olha só como que é legal fazer ginástica para o cérebro. Não é verdade? Eu penso que você deve estar curioso para saber qual é a resposta do desafio da semana passada. Vamos descobrir? Pois é, o número que não pertence ao grupo é o 1523. Sabe por quê? Porque todos os outros números, 6 vezes 6 é igual a 36. 9 vezes 2 é igual a 18. Entendeu qual é a lógica? Isso é pensamento lateral, gente. Vamos pensar fora da caixa mais uma vez. E agora, eu vou apresentar para você o desafio da semana que vem. Como você faz para colocar 9 laranjas em 4 sacolas, sendo que em cada sacola deve haver somente o número ímpar de laranjas? Põe a sua cuca para funcionar. Eu tenho certeza que você vai achar a resposta dessa vez, hein? Se você não conseguiu anotar o desafio, não se preocupe. Acesse o nosso site do Método Supera e a nossa página no Facebook. Pense, pense, pense. Põe a cuca para funcionar. Assim que você achar a resposta, poste a sua resposta na página. Porque entre os acertadores, faremos o sorteio de 3 pessoas que ganharão o brinde Supera. No mais, é isso aí, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Malhando a Cuca O programa que vai mexer com sua cabeça O programa que vai mexer com sua cabeça